Apenas o desenho do meu povo criado, o meu povo aperta a mão, São Paulo, é sem valor, cadê o mestre de sábado, tá fazendo o voto aqui, ele nunca deixa a palha, sem ter a hora se voltou e eu me parco de paz, eu vou ouvir o meu mestrinho, hoje é um papo sozinho, você está dando o meu parceiro, o meu dedo, a gente não mudou na frente, a gente não mudou na azul, a gente não mudou na boca, o copinho não mudou na azul, 2 minutos de sábado, 10 minutos de sábado, acho que é esse o meu mestre de sábado, vou me ensinar só, vai que bola fechada, o encheio sem alose, isso é minha redica, vou te ativizar-te, me escutar é essa aima, tremete, ativar, eu não me esqueci, criticar a transmissão, eu me ensino a fim, sonha, calma, olha só, Paulo do Número Olha a mão fora, fora, fora Soa a mão de coração Vendo eu, vamos montar lá Vem com o teu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Todos os municípios aqui, ó Mas nós só vamos dar um talento Nós já temos um ar, tem que ser feito Meu coração é grande? Eu sou meu coração é grande Bate o meu pai da igreja A casa executiva Tô achando elas, mano Mas o meu coração é triste Fabrindo alguns presentes Vai vir o meu amigo, tá? Mas o meu coração é grande Mas o meu coração é grande Vai vir a bundaria Eu não adivino a bundaria Eu não adivino a bundaria Vamos!